Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lorena, bolsista aqui do Folei, e hoje eu vim ensinar a vocês a desenhar um gato dentro de uma caixa. Isso mesmo, é um gato dentro de uma caixa. Eu aprendi esse desenho com a Julie Smith em seu livro Qualquer Pessoa Pode Senhar Gatos. Ele é bem divertido e muito fofinho também. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, já separam aí. Lápis, borracha, folha. Eu já comecei a separar o meu. Então, vou deixar um tempinho aí e fico esperando, hein? Dá pausa aqui no vídeo e vamos desenhar juntos. Estou preparada. Já separei aqui a minha folha, a minha borracha e o meu lápis e estou pronta para começar. E vocês? Então, vamos lá? Primeiro, vamos fazer um retângulo. Meio deitado, meio em pé. Desse jeito. Depois, faremos um outro. Só que essa ponta aqui não irá encontrar com a outra. Ela ficará assim. Desse jeitinho. Agora, deixaremos um espacinho aqui, ó. Vou até marcar aqui. E iremos puxar uma linha. Assim. Tá ótimo. Aqui, faremos a mesma coisa. Só que essa retinha no meio. Aqui, deixaremos também um espacinho. Assim. E fechamos. Agora, vamos puxar uma linha para cá. E outra para cá também. Elas não podem se encontrar. Agora, vamos fazer um círculo. Desse jeito. Deixar bem mais achatadozinho. Só que não está na cabecinha do nosso gato. Agora, vamos fazer as orelhinhas dele. Para cá. Para cá. Desse jeito. Agora, é a vez dos olhinhos. Aqui. Aqui. Assim. A vez dos focinhos. Do focinho, né? Só um. Vamos fazer o triângulo invertido. E vamos puxar. Assim. Fazer as sobrancelhas. E uma franjinha. E umas pintinhas. E umas pintinhas. Também puxei aqui, ó. Espelhinhos. O meu eu colori dessa forma. Eu deixei a caixa em branco. Decidi colocar alguns enfeitezinhos, né? Um sinalzinho de cruz, né? E pintei o meu gato com ponto na mãozinha. Isso fica a critério de vocês. Vocês podem colorir e enfeitar do jeito que vocês quiserem. E eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Que possamos nos encontrar nos próximos vídeos. Não se esqueçam de seguir o Culei nas redes sociais. De ativar o sininho aqui no canal do YouTube. De compartilhar esse vídeo para os seus familiares e amigos. Até logo. Tchau, tchau.